Vamos falar sobre o IPTU, gente, porque hoje vence a quinta parcela para o pagamento do IPTU. O Albert Silva tem os detalhes pra gente. E olha só, hoje, segunda-feira, vence a quinta parcela aí do IPTU 2023 aqui em Transagôs. Sobre esse assunto, eu vou conversar com o Emerson, ele que é diretor do setor de tributos aqui em Transagôs. O pessoal tem que correr, né, Emerson? Isso, hoje, último dia, como você disse, dia 10 de julho, vence a quinta parcela do IPTU 2023. E não, a gente pede pro pessoal não deixar pra última hora, né, deixar pro final do dia. Tá efetuando o pagamento durante o expediente bancário. O Emerson, quem não recebeu o carnê, o que tem que fazer? É, pode ser retirado através do site da Prefeitura, treslagoas.ms.gov.br, no ícone IPTU, tributos. Vai colocar ali o número do BIC, que é o código de cadastro do seu imóvel aqui no município, mais o CPF ou o CNPJ. Ali ele pode estar fazendo a retirada da guia. O que acontece com quem não paga o IPTU, Emerson? Explica um pouquinho pra gente, mais em detalhes. Quem deixa de pagar o IPTU 2023, em 2024, irá para a dívida ativa, podendo ser cobrada através do cartório, né, negativando o nome, ou através de processo judicial. Então, portanto, hoje é o último dia, né? Isso, o último dia do pagamento da quinta parcela. A gente ainda tem parcelas vencendo até dezembro de 2023. Se o pessoal quiser tirar algumas dúvidas, como é que faz? Pode estar comparecendo aqui no setor de tributação, na Avenida Rosário Congro, 285, das 7 às 17, a gente não fecha para almoço. Através do WhatsApp também, que é o 992-140-322, ou no 3929-121, no telefone fixo, ou ainda através do e-mail, tributacal.ms.gov.br. Obrigado, diretor. Estamos aí sempre à disposição. Pois é, falamos aqui com o Emerson Barbosa, ele que é diretora de tributos, e o prazo fica somente até hoje para a quinta parcela. Portanto, você tem que correr. Eu volto com vocês aí no estúdio.